Jô, vamos fazer o seguinte, Pedro. Vamos fazer o Speedbox, mano. Vamos fazer uma sessão de Speedbox aqui. Mano, sai daí! Sai daí! Sai daí! Com ele ali! Eu vou ser mais direto então! Quem que tá matando o gado? Meu Jesus! Bicho mesmo! Acorda! 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 Acorda, gente! Ela tá assim mesmo! Olha lá, olha lá! Mano... Levantou a cabeça! Vai falar das coisas, vai falar! Levantou a cabeça, mano! E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Família, deixa o like, se inscreva na cabeceira que você adora de fantasma, você que não é inscrito, certo? E você que já é inscrito, já sabe. Dá aquela conferida pra ver se permanece inscrito. E no final do vídeo dá aquela olhadinha pra ver se o like permanece. Pessoal, agora pra quem quiser ajudar a cabeceira, o nosso fixe vai tá aqui embaixo. FixeCabece.com.br Você sabe que todo mundo que estiver colaborando com a gente vai recebendo saldo no final do vídeo. E outra coisa, também se torne membro da cabeceira, beleza? São dois planinhos, cabeceira ghost pra você que gosta de estar comentando nos nossos vídeos aqui, beleza? Com os emotes, tem também os seus utilidades e também existe outro planinho que é o cabeceiro. Mano, escutaram, né? Não sei, mano. O que foi isso? Não sei, mano. Sabe o que é isso? É, velho, tem desse jeito mesmo. Amílio, vocês tão vendo aí, hein? O Diogo pegou pro mundo? É, pode gostar mais, pode gostar aí. Pessoal, realmente tá tenso aqui, estamos fazendo uma bateria de vídeos aqui. Estamos aqui nas terras aqui, já apresentando aí. Eu não sei a ordem, mas tá assistindo alguns vídeos aqui bem interessantes. Aqui dos nossos amigos, o Sadraque e o Ronildo. Beleza, meu irmão? Beleza. Tamo junto? Vamos bater a mão aí. Chique, meu irmão. Pessoal, é, aqui não é um local que a gente, tão desconhecido, né, pra KBC. Nós já gravamos no passado uma casa, ou melhor, duas casas ali pra baixo. Mas assim, realmente, pessoal, é, nossos amigos aqui pediram ajuda na KBC pra gente poder tentar ajudar a entender o que está se sucedendo e as coisas que estão acontecendo nesse local aqui. Realmente é fazer um local muito grande. Mas, realmente, eu acho que são acontecimentos, vamos dizer, tristes, bizarros, né, coisas realmente impressionantes. Estamos aqui no Mangueiro, onde, acho que é um dos locais que nos estopim também, né? É. Então, assim, é, primeiramente, boa noite. Boa noite. E, conte pra gente um pouquinho, pessoal, é, como é que começou aí essa história aqui, na estrada, é, as manifestações que vocês já presenciaram aqui, meu amigo? Ah, a estrada aqui, o cachorro chora, fica com medo, aqui tem passo, vocês viram já, passo correndo, muito barulho, brincadeira, andou, crianças chorando, gente gritando, é tudo uma bagunça, não dá pra entender nada. Não, é igual você falou, é, na mata, é, você, assim, a gente até achou interessante, pessoal. E, do jeito que eles contam, como você falou, é, há manifestações que escuta quase todo dia, meio que você tá acostumado. É. É, eles tão falando de uma mulher gritando, escuta uma criança. Né? Às vezes assusta. Imagina. Todo mundo mais dá um susto, dá um medo. Não, eu falo, acostumou, do tipo assim, do jeito que você tá contando, pensa, ah, tipo assim, parece que todo dia vocês escutam, né? Rapaz, e essa, uma coisa também que me assustou bastante, é, como é que chama esse, esse maquinário que você falou? Picadeira. Picadeira. É uma picadeira do que, né? De capim. Pessoal entender, ó. Picar ração pros bichos. Picar ração pros bichos. É. E o que que acontece com ela, mano? Ela liga sozinha, cara. Sozinha, mano. Sozinha, mano. Liga e desliga. Ela liga, ó, que cê vem na porteira, que cê chega na porteira pra desligar e ela desliga. Desliga até o porteira. Sério? Liga na cara de vocês, né? Cara. Parece que já é pra evitar vocês entrarem aqui. É. Caramba, mano. E assim, eu acho que, como eu falei que a parte mais, vamos dizer, cruel que tá acontecendo aqui, é, o Ronil tava nos contando que aqui tem mais de 700 cabeças de bois. Obrigado. Mano, o que que acontece todo dia, mano? Morre uma por dia. Sem explicação nenhuma, mano. Sem explicação nenhuma. Sem explicação nenhuma. O boi, o gado tá saudável. Tá saudável, morre de nada. Cara, teve um caos que você contou, né, que, sobre a vaca, mano. Como é que foi? Sobre a vaca, tirei leite aqui, ó. Ah. Tirei leite dela, tava boazinho. Foi a saída portinha pra fora, que deitou, berrou, deu três berros e morreu. Morreu? Na sua frente? Na minha frente, filho. Fofó. 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 Eu acho que é um pouquinho do que eles estão passando. É... Aqui, tem um gado que tá com a perna quebrada. Tem um irmão, o bezerro. O bezerrinho tá lá atrás, a gente viu o bezerrinho, pessoal. O pequenininho. E assim, não é por descuido dele, eles estão dando remédio, estão... Tentaram de tudo, né, irmão? É. Mas o bezerrinho tá lá, né, não tem mais jeito também. Mas assim, aí a gente pode pensar Ah, mas é doença Não, cara São acidentes, é isso, mano? Quebrou a perna Caiu do barranco Caiu do barranco, foi isso? Essa daqui, mano? O preço aqui Caiu do barranco e quebrou a perna É, foi hoje É Só que tem uma cerca que tem feitinho, né Não tem como Caramba, mano E o pequenininho lá do da rainha Tá com cuidado também A casa sua é aqui do lado É Como é que chama O Cauã É o filho do Seu filho Ele tem quantos anos? Ele tem nada Você tava contando pra nós Como é que ele falou Que viu uma pessoa Como é que foi ali A mulher ali, né Ele saiu cedo Não entrava aqui Ele chegou até branco E falou que viu uma moça Do lado do fogão de lenha E falou pra ele apagar a luz A moça falou pra ele? A mulher falou pra ele Apagar a luz Ele chegou correndo E deve ser a mesma mulher Como é que é isso aí? A minha mãe tava na sala Ele entrou pro quarto E tinha uma mulher do cabelo Tepi, de franja Uma brancona Que ia atrás dele lá Que ele entrava pro quarto Caramba, mano Pessoal São assustadores os relatos E assim, família Eles são Já eram amigos do Gleis São trabalhadores Não tem nenhum moleque aqui Não vão ganhar nada com isso Mas realmente Pediram ajuda Ganharam aqui novos amigos E que a gente poder Tá ajudando aqui vocês E tem mais alguma manifestação Que vocês estão assim Que não foi falado Que acontece muito aqui O que mais vocês lembram Pra contar pro pessoal da KDC E o grito da menina Saiu até no áudio Vocês tem um vídeo? Eu vou pedir pro meu amigo mandar A voz dele falando Ele estava conversando Sobre um assunto Que não tem nada a ver Daí gritou Não estava na sala Não escutou Mas foi baixo No áudio dele saiu alto Atrás da casa Grito de criança E da cerca, mano? Como é que foi ele da cerca? Ah, da cerca Nós estávamos ali na porteira E veio um tropeio Igual um cavalo Daí chegou no arame E fez um barulhão Que arrebentou o arame Saiu na estrada Na frente de nós Só que não tinha nada Não deu pra ver nada Não tinha nada Não dá pra explicar Pessoal Assim A gente vai lembrando O que a gente estava conversando antes É muita coisa, cara É muita coisa Então assim, pessoal É impossível Numa noite a gente fazer Eu acho que aqui vai ser Um dos mais importantes Que aqui já está ficando difícil Ficar aqui dentro Pessoal Então vamos arrumar Os equipamentos aqui Se vocês querem falar mais alguma coisa Tanto o Romildo como você Tá tranquilo? Vocês estão preparados aí Para acompanhar a equipe? Vamos que vamos Família Vamos lá E aí? E aí? E aí, pode ir? E aí, pode ir? Eu não sei se eu olhei para a presa, ele estava quietinho, estava quietinho, estava quietinho. O Sadraque, aqui estão os boizinhos, e tem um que está com a pata quebrada também. Isso. Romildo, faz favor, irmão. Uma coisa que você falou que eu fiquei até bem assustado. Você falou que tá morrendo um... Quantas cabeças de gato tem aqui que você fez uma conta por cima? Já morreu? Não, você falou que tem 700 vezes? É. Cara, você falou que tá morrendo um por dia. Muito, muito... Não é doença. Muito gado, mano. São casos de quebrar perna, cai aquele arranhado no outro. Esses dias, pra você ter ideia, eu tirei a lei de uma vaca aqui. Eu tava aqui, ó. Tirei a lei, soltei a vaca. Chegou ali, a vaca deitou, berrou e morreu. Do louco? Do nada, assim? Você tirou a lei normal? Tirei a lei normal, ela saiu normal ali pra fora. Chegou ali, ela deitou, berrou e morreu. Morreu na sua frente. Na minha frente. Não tem explicação. É a terceira vaca que acontece. Desse jeito. Na minha frente, desse jeito. Pessoal, pra vocês entenderem, né, João? Aqui é o mangueiro, né? A estrada passa ali em cima. E a casa que a gente também investigou, não sei se a gente já foi a hora, né, João? Isso. É lá, né? Olha lá no fundo aqui, ó. Saiu na boca. Saiu na bola de luz aqui, né? Aqui. Não, na direção dos dois. De lá pra cá, Pedro? Chega. Daqui pra lá. Caramba, mano. Pegou a órbita, então. E o maquinário que liga sozinho, fica da onde? Fica aqui dentro. Tá aí dentro. É. Vocês já presenciaram várias vezes. Já. Ele ligar? Nas quatro vezes. Nas quatro vezes. Olha. Eu atirei até o fio dali, né? Hum? Tá parado uma vez. Desligar. Você tirou? Desconectei a... Da chave. Aí depois que tirou, não aconteceu mais? Não. Então ele tava manipulando a energia do local mesmo, né, cara? Jô, vamos fazer o seguinte, Pedro. Vamos fazer o Speedbox, mano. Vamos fazer uma sessão do Speedbox aqui. Mano, sai daí. Sai daí. Sai daí. Com ele ali. Com ele enrolado ali, velho. A cobra, mano. João do céu, João do céu. Senhor, caralho. Meu Deus do céu. Jesus, cara. Minha Nossa Senhora. Olha ali, mano. Mano do céu. A sorte que se viu, Grayson. Nós passamos. Jesus. Mano, eu tava encostando ali, mano. Caralho. Tinha a cabeça dela, mano. Ela tá virada pra lá, João. É Cascavel ou não é? Não é? É Orotur. É Orotur, cara. Mano do céu, ó. Padros. Deixa ela quietinho. Vamos passar pra cá. Ó. Tá enrolado, mano. Cuidado de pedra, velho. Cadê? Pô? Valeu. Nossa, mano. Nem vi, mano. Nem vi. Obrigado mesmo, irmão. Nossa. Não precisa ter a sua atenção, né? Obrigado, irmão. Nossa. Cara, a gente tá aqui. Mano, essa cobra não tava aí, mano. Não, não tava. Mano, a gente tá aqui faz uma hora aqui, mano. Conversando aqui, né? Ela tá virada pra lá, mano? Tá virada pra lá, João. Será que a cabeça tá dormindo? Não, não. Tá nada. Não tá nada, tá olhando pra cima. Ela tá olhando pra cima, mano. Ela não tá dormindo, não. Tá morto, não? Não. Não, tá viva, velho. Tava do lado, João. Nossa. Tava embaixo dela, João. Tava embaixo dela, cara. Mano, foi por sorte que eu acendi a lanterna e eu vi ela. Eu acendi a lanterna e ergui a cabeça, cara. Obrigado. Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Tem vídeo na internet dessa altura aí que ela dá o bote pra baixo. Você viu o que ele falou? Ela pula. Ah? Ela pula, né, gente? Que cobra que ela lê? Pula tudo. Jesus. E é grande, mano. Não é pequena, cara. Nossa, é grande. Os cachorros latinos. Pô, que ligamento que eu tive agora. Obrigado, mais uma vez. Não, obrigado. Nossa. Obrigado, mano. Jesus. Mais nada você ter sido... É, na hora que você viu, mano. Eu tinha nem visto. O cachorro latino pra lá. Pra lá, mano. Nossa, tá na lanterna minha. Luminum, Luminum, Luminum. Tá na lanterna. Onde que ele foi? Pessoal, olha por cima agora aí, mano. Pelo amor de Deus. Olha, meu, Luminum, Luminum. Tá bom? Amanhã o senhor tá regrando. O senhor tá usando a senhora. O senhor já... Tá bom? Eu tô até transpassado. Cuidado, senhor. A hora que o Grace gritou, mano. Eu já corri, mano. Eu nem olhei, Luminum. Acho que o senhor tá vendo a montanha pula e morre. Eu nem olhei, Luminum. Só que o senhor falou, já pudeu, já pudeu. Olha a minha lanterna. Nossa, mano. Você consegue chegar ali perto, ou um pouquinho perto? Tá mexendo, mano. Tá. A foto tá se mexendo? Tá. Foi isso? Foi isso? Não, foi uma risada. Foi uma risada. Foi um. Foi um. Tá arrepio? Olha o outro. Não, não dá ideia. Ah, descarregou, já? Já. Nossa, cara. Que preocupação. Essa cobre aí, agora deixa eu ter... Põe a suda lá, Daninho, tá ver? Tá bem embaixo, pô. Tá bem embaixo, João. Tá bem embaixo, João. Boa noite. João, é o que aconteceu aqui, João. Então a câmera tá desligada, Gleice? Tá desligado. A sua tá, né, irmão? A minha tá ligada. Tá gravando? A sua tava gravando? Só que nós abraçamos, que ela encostou, não vi. Não, não tem problema, mano. Assim, ó, pessoal. Tá tão ligando os pitbox aqui, a cobra tá ali, né? E tem um gado ali. Eu comecei a bezerrinho, né? Bezerro, bezerro. E eu acabei de perguntar pros meninos, cara, que eu conheço gado. Eu tô vendo os bezerros ali. Eu vi um bode. A cara preta ali, fiou ali e tirou, mano. Eu perguntei a pessoa que não tem. Eu vi, cara. Não era bezerro e outro movimento que ele fez. O que é que é que é que é que é lá no buraco, lá, cara? Você viu oiando pra cá? Você vê isso? Tinha um olho lá? Sério, cara? Sério, cara? Vamos dizer. Rapaz. Tava oiando aqui, cara. Tava olhando no buraco? É, no buraco ali, ó. Ah, eu tô aqui lá, viu? Isso, cara. Tá chovendo, Jô? Vou ligar o... Tá chovendo? Tá chovendo? Tem um guarda-chuva aqui. Você vai lá ver também? Vou lá, vou lá, vou lá, moça. Não, eu tenho que olhar mesmo. Aonde? Perto da máquina, ali? Perto da máquina. Não, a reação do Rominho, como que na hora dos dois, já falou, mano. Boa noite. Moto. Moto. Boa noite Gostaria de conversar com a presença que está aqui É o capeta É o capeta É o capeta Enchendo o saco Você está se autotitulando o capeta? Por que? Quem que é você? Fala o seu nome pra mim A copa está lá A copa está lá gente A gente está correndo um perigo aqui, né? Pode acontecer uma tragédia comigo ali O que é que você falou? O que é que você falou? Diabo Colocou a gente em perigo, né? Você queria atacar alguém de nós aqui? De onde você quer que a gente vai? É só o meu nome da espécie, cara Falou? Falou de novo A gente não estamos aqui por maldade Andy Andy O que é que você está fazendo Desse lugar? Ou nesse lugar, né? Você não gosta de pessoas vêm aqui? Ou trabalhem aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta Qual é o motivo Que esse gado morre aqui? Tem uma voz fora do Speedbox Eu vou ser mais direto então O que é que está matando o gado? Deus de adu Isso mesmo Mano, espera aí Espera aí Espera aí Está rindo seis Está rindo seis Levantou a cabeça Mano, foi falar das coisas Levantou a cabeça, mano Mano, foi falar Beuzebú Ah, ela abaixou a cabeça Quem que invocou ele aqui? Nós queremos que resolva Que esse pessoal não fique sendo Passando por isso Levantou o barulho? Está andando ainda Credo, mano Na hora que falou Ela levantou o pescoço Para a ciência, viu? Levantou e abriu a boca ainda Mas as pessoas aqui São pessoas do bem Agora há pouco Eu sei o que eu vi Eu sei que não é gado O que que você se materializou ali? De babo De babo Isso mesmo, já Ó, terripeou, cara Cabra? Não, foi um bode Faz ele vir aqui pra mim Cadê ele? Deixa eu te falar uma coisa Nosso Deus É maior que qualquer coisa ruim Que tiver polo aqui O Deus de cada um de nós É maior que qualquer maldição Que um homem pode jogar em outro Nossos amigos aqui É o ganha-pão deles Eles trabalham aqui E eu peço que qualquer Contaminação espiritual Que esteja aqui Que se retire Caramba Caramba Eu peço intercessão Peço ajuda aos andes E resolvo o que está acontecendo aqui Tem família Tem crianças Demônio 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 Padrú Demônio Então ele tá O demônio tá se manifestando aqui Na forma de um quadru Foi o que o João Paulo viu ali, né? Foi, foi. Nossa, mano, tô andando dois de cabeça em mim, cara. Ó, aqui a gente... Eu vou pedir... Pra que essa coisa ruim vá embora daqui. Meu sítio. Falou mesmo. Meu sítio. Não, aqui não é mais... Pera, pera, pera. Não, qual vocês estão? Quem que fez isso? Ninguém. Saiu um. Quem que fez isso? Mas foi vocês. Mano, fez isso, ó. Vocês estavam falando. Falou mesmo. Meu sítio. Meu sítio. Falou, meu. Meu seat. Colocamos duas bolinhas aí na torteira. É, eu vou pedir, com todo respeito, para que você se manifeste através dos aparelhos nossos, tá bom? Se você estiver aí, perto da torteira aí, toca na bolinha para nós, faz favor. E esse espírito maligno, que está aqui. Olha, eu falei do espírito maligno, deu um gelo aqui no meio. Se você estiver aqui também, faz por gentileza, rela na bolinha ali. Vou dar uma demonstração da sua presença para nós. Mas através dos aparelhos, tá bom? Por que que você está fazendo isso? O que nós está fazendo? Ele já falou, é a mão. Por que que essa pessoa mandou você? Tem algum débito com ela? Ela está querendo cobrar agora? Deve ser uma coisa boba, né? O ser humano amaldiçoa o outro por bobeira. Por ego. Por rancor, por raiva. Não é isso? Não é isso? Você vai continuar aqui? O local é seu? O local é seu? Mano, é sério isso? Não está captando com o... Não está pegando a cobra, João? O calor dela, não. Isso é coisa espiritual. Olha lá. Aqui, olha. Olha, Draco. Está vendo? Aqui, você vê? Não está aqui. Olha, olha aqui. Isso aqui é interessante, olha. Está vendo? O gado está mais longe, olha. E aí, ela está perto. Não esqueci da bolinha. Olha, o gado está mais longe, olha. Não, ela está pegando ela. Mano, ela está... Pega ela, mano. Cara, eu não estou caindo, cara. Não, se ela cair, a gente vai parar um aqui. Essa é rápida ou... Um pouco. Tá? Todas são. Ah, mas tem alguns que são mais aí. Essas daí, olha. Essa corrinha está aqui, olha. Mostra o seu poder. Tira essa cobra daí, olha. Nossa, deixa ela quietinha lá mesmo. Eu acho que ele nem vai fazer isso. Foi aí que pôs. Olha, está fazendo uns barulhos, mano. Bateu lá. Bateu lá. Bateu lá de novo? Bateu. Já bateu. Não, 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 não. É, pegou. Ah, pegou a campanha do cachorro. Então vai recarar aqui, mano. Tá. Você não quer mexer nas bolinhas? Pessoal, olha, está ali. Vem aqui na nossa direção, olha. Joga, joga, joga. Pá, pá, continua, continua. Está dando, está dando. Não, né? Ah, mano. Estava se mexendo na... Que susto, cara. Você estava... Ah, mano. Olha, o ator está aparecendo aqui, olha. Está aqui perto, olha. Olha o set que está passando aí. Passa aí na frente para nós. Batida, batida. Batida, batida. Olha. Passa a silhueta branca e ir para cá. Ela passou, não sai aqui, olha. Ela passou do prévio aqui, não é. E... Não, 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 não faz isso. Está na doida de cabeça. É, eu estou ficando... Ah, né, eu estou ficando... Eu estou ficando aqui, irmão. Opa. Estão ficando mais vozes. Está na doida de cabeça. перепado. Opa. Chegou a cara aí. Opa. Ó. Claro estou rirpindo. Opa. o poder de um jogado o que que a coisa acaba, olha, tava bitando O que é isso? O que é isso que você vê? Aí tá melhor? Vai lá Vai lá Mano, tá doido na mata? É todo dia assim Vamos tentar uma última comunicação com você, tá? Agora eu gostaria de pedir pra você deixar esse local aqui em paz No mundo Você não tem mais nenhum motivo pra estar aqui Você não tem nenhum poder aqui Você não tem nenhum poder aqui Quem mandou você Também não tem esse poder de mal De maldade Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Sou boi Sou boi Isso aí Sou boi Se não Deus é maior que você Você sabe disso Então a partir de hoje Você não vai mais ficar com isso Tem alguma possibilidade De você deixar as pessoas aqui em paz? Qual que é o fundamento seu aqui? O que mais você quer aqui? Fala Olá Fala 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 Você não tem, o porquê fazer maldade pros outros aqui? O que que eles fizeram? Pra merecer tamanha maldade assim? Pra saber quem que tava gritando na mata? A graça! A graça? Se você falar não vê! Graça! Graça! Por que que tá gritando na mata? Por que que tá gritando na mata? O que aconteceu lá no meio? As pessoas que tá gritando lá na mata? Esse espírito? Tá preso lá? O que que é que tá prendendo ela lá? Por que que ela tá lá? Você se manifesta de várias maneiras aqui, né? A sua intenção não é só assustar, é amedrontar as pessoas também, né? Nós estamos escutando gritos aqui, muito barulho... E aquele bicho que tá ali, vocês que mandaram ele então? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom! Que bom! Vocês que mandaram aquele bicho lá, né? Mais um negócio no meu olho... Caiu?! Caiu! Caiu! Saiu... Caiu callar a flor... Deu? Destin quizá! O que que tem de tão sagrado pra você aqui nesse lugar? Olha uma voz de criança aqui mano E essa criança? Que chora aqui também Não é uma criança né? Já foi Já foi Temporada Então por que? Por que você Se passa como criança? Sim Tchau 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 Tchau